Jornal da Manhã. Setão retomará aulas presenciais na capital e interior. Inscrições para dois editais de auxílio ao setor cultural encerram neste sábado. Austrália é o principal destino de motocicletas exportadas em maio pelo Amazonas. Se não vacina Amazonas deve vacinar três mil pessoas no Rio Preto da Eva neste sábado. Mega cena acumulada sorteia vinte e sete milhões de reais no concurso deste sábado. Seração brasileira mesmo com um jogador a menos vence o Chile e se classifica para a próxima fase da Copa América. Tamengo negocia mais um jogador desta vez para o futebol árabe. Procuradoria da Geral da República pede abertura de inquérito no STF contra Bolsonaro no caso Covaxin. Mais de vinte e seis mil brasileiros podem ser tomado pode ser tomada dose da vacina vencida. Autoridades sanitárias negam essa possibilidade. Servidora da Prefeitura de Manaus é encontrada morta após sair para fazer caminhada. O Jornal da Manhã setenta e dois anos do ar e está começando agora. Seis horas e quarenta e sete minutos em Ibaral. Se é mochete, se é mochete, você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. A previsão de chuva continua baixa. O clima tempo diz que é de noventa por cento a probabilidade de chover apenas oito milímetros neste sábado. Mesmo assim, Manaus amanece de céu nublado a parcialmente nublado. A temperatura que no momento está na marca dos vinte e quatro graus deverá chegar aos trinta graus centígrados na máxima. Ouvidade relativa do ar é de setenta e um por cento. Sábado, três de julho. Chegamos aos cento e oitenta e quatro dias do ano. Faltam agora cento e oitenta e um para terminar dois mil e vinte. Hoje é dia de São Tomé. Também é o dia nacional de combate a discriminação racial. Dia do Ministério da Justiça. Dia dos incrédulos e dia do juiz de paz. O Rio Negro baixou três centímetros nas últimas vinte e quatro horas. Seu nível ontem em relação ao mar estava em vinte e nove metros e noventa e um centímetro. E os aeroportos de Manaus estão abertos para operações de pousos e decolagens. Registros históricos. Patos acontecidos nesta data. Era criando o jogo do bicho em mil e oitocentos e noventa e dois pelo barão de Drummond. João Batista Vina Drummond como o solteio inocente para manter o zoológico do Rio de Janeiro. Nasce em mil e novecentos e dezessete o comentarista esportivo e técnico da seleção brasileira de mil novecentos e setenta João Saldanha. Cinco horas e quarenta e nove minutos em Manaus. Bom dia Edson Melo. Bom dia Eduardo Silva. Bom dia Jean Santos o nosso sonoplasta e bom dia o nosso aos nossos ouvintes sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Vamos às notícias. Começa neste sábado o festival de férias dois mil e vinte e um com circuito de visitas pelos espaços culturais administrados pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Nas nove às doze horas o público na faixa etária de seis a doze anos vai conhecer o Centro Cultural Palácio Rio Negro o Parque Jefferson Pérez e o Cine Teatro Guarani. As inscrições gratuitas e com vagas limitadas podem ser feitas no link disponível no Instagram da cultura no arroba cultura do AM e a presença dos responsáveis pelas crianças é obrigatória. Segundo coordenador do projeto Ricardo Lopes neste ano o festival de férias está priorizando atividades nos espaços abertos como parques e os jardins dos centros culturais mas também com visitas a prédios históricos. Terminam neste sábado atenção para esta informação terminam neste sábado as inscrições para dois editais de auxílio ao setor de cultura e economia criativa. Aquisição de acervo bibliográfico e de obras de arte. Os editais fazem parte do pacote de apoio para trabalhadores da cultura, turismo e esporte lançado pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa para estimular a geração de renda devido ao impacto econômico da pandemia da covid dezenove. As inscrições podem ser feitas exclusivamente no portal da cultura, cultura a ponto AM ponto GOV ponto BR. Para participar é necessário ter concluído o processo de inscrição no cadastro estadual da cultura no cadastro estadual ponto cultura ponto AM ponto GOV ponto BR. Manaus, cinco horas cinquenta e um minuto. Diversos bairros de Manaus ficaram sem água na noite desta sexta-feira. Em nota a concessionária explicou a motivação da falta de abastecimento. As águas de Manaus informam que eh em virtude de uma manutenção elétrica emergencial a produção de água no complexo da Ponta Negra foi paralisada momentaneamente no início da tarde de ontem tendo seu funcionamento ressaberecido e está em período de recuperação gradativa do abastecimento. E por conta disso algumas áreas das zonas oeste, centro-oeste, sul, centro-sul, norte, leste, apresentaram oscilações no abastecimento de água ao longo desta sexta-feira. A previsão de normalização gradativa do serviço durante a noite. Os cartões do programa auxílio emergente enchente estadual já estão sendo entregues pelas equipes técnicas do governo do Amazonas em Santo Antônio do Içã. O município localizado a oitocentos e oitenta quilômetros de Manaus está sendo contemplado com quatrocentos e noventa e três cartões o que significa um aporte direto de cento e quarenta e sete mil nove cento reais na economia local. As entregas começaram nesta sexta-feira. Criado pelo governador Wilson Lima para responder de forma imediata as demandas das famílias atingidas pela cheia histórica dos rios da região o auxílio enchente consiste num crédito de trezentos reais para cada beneficiário. O governo do Amazonas por bem da Secretaria de Estado da Assistência Social CES deu início ao processo de estudos para a criação e implantação do primeiro banco de alimentos do Estado. Na quinta-feira e na sexta-feira a secretária Alessandra Cantelo e a secretária executiva da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional Érica Bernardes estiveram em Brasília e São Paulo para conhecer a estrutura de e funcionamento dos bancos de alimentos. A Fundação Centro de Controle de Oncologia, a Fundação Secom, unidade vinculada à Secretaria de Saúde do Amazonas, está selecionando um bolsista para atuar no projeto de pesquisa sobre HPV. Os candidatos podem se inscrever no período de cinco a nove de julho. O bolsista deverá ser profissional com grau mínimo de mestre da área de saúde, com formação em nível de graduação em biologia, farmácia, biomedicina, enfermagem ou medicina. Agora em Manaus, cinco horas, cinquenta e três minutos. O Amazonas reduziu em trinta e sete por cento o número de focos de calor no mês de junho de dois mil e vinte e um, relação ao mesmo período do ano passado. Com a queda, o Estado se diferencia dos dados gerais da Amazônia Legal, que registrou mais de dois vírgula três mil focos de calor, o maior número para o mês desde dois mil e sete. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, divulgados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente SEMA, nesta sexta-feira. Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, vai repassar quase três vírgula sessenta e oito milhões de reais a oito municípios brasileiros atingidos por desastres naturais. A decisão foi publicada na edição da última quinta-feira do Diário Oficial da União. O maior volume de recursos será destinado às cidades amazonenses de Itacoatiara, Maraã e Japurá, que terão respectivamente um vírgula quarenta e cinco milhão e oitocentos e trinta e nove mil e oitocentos e oitenta e dois mil reais para compra de kits de alimentação, locação de embarcações e outras ações contra as inundações que atingem o Estado. Desde o início da temporada de cheias dos rios, o Amazonas já recebeu quase quarenta milhões de reais em recursos da defesa civil nacional. Manaus cinco e cinquenta e quatro. A Secretaria de Estado de Produção Rural CEPROR via capacita agro encerrou mais uma etapa do programa de formação inicial e continuada rural em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas CETAM em cinco municípios do interior. A capacitação é coordenada pelo departamento pedagógico da CEPROR tratando de temas das áreas de psicultura, a aquicola e bovinocultura. Com um total de cento e quarenta e cinco produtores rurais participaram do programa no mês de junho. O FIC Rural continuará a partir de cinco de julho com estimativa de participação de trezentos e trinta produtores rurais de dez municípios até o final do mês. E o governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e região Metropolitana de Manaus e Infra avança na construção do imunúcleo de Coari, uma das obras prioritárias do governador Wilson Lima. É a primeira unidade descentralizada com estrutura apta para a realização de exames laboratoriais de baixa e média complexidade, coleta e diagnóstico, funcionamento e transfusão de sangue no interior. O imunúcleo de Coari integra um projeto de expansão dos serviços de imoterapia idealizado pelo governo do Amazonas que deverá instalar outras unidades em Itacoatiara, Manacapuru, Maitá, Parintim, São Gabriel da Cachoeira e Tefé. Em Tabatinga já está em execução a construção da unidade local. Cinco horas e cinquenta e seis minutos em Ibanal. O deputado estadual Cabo Marcel, líder do PL na Assembleia Legislativa do Estado apresentou requerimento ao governo do Estado solicitando a construção de um centro de referência de atendimento a pessoas com autismo em Manaus e nos municípios polos do Amazonas a exemplo da Associação dos Autistas de Guajará. De acordo com a justificativa do parlamentar itacoatiarense, essa rede de atendimento colocará à disposição da população profissionais da saúde capacitados a lidarem com os pacientes da melhor forma sendo composta por terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e psicólogos. Cabo Marcel também informou que está fazendo injunções junto ao governo, ao governador Wilson Lima, no sentido de que este determine a realização de concurso para as polícias civil e militar e para o corpo de bombeiros. Manaus cinco e cinquenta e sete. A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, Setemp, órgão que administra o Sistema Nacional de Empregos do Amazonas, o SINIA-M, informa que no início dos cursos de qualificação em parceria com o serviço nacional de aprendizagem SENAC foi prorrogado para o dia doze de julho de dois mil e vinte e um. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas Detran M abriu inscrições para os cursos de especialização e atualização de mototaxista, atualização de renovação da Carteira Nacional de Habilitação CNH e atualização para agente da autoridade de trânsito em Parinti. As inscrições vão até a próxima segunda-feira, dia cinco e podem ser feitas das oito às quatorze horas no posto de atendimento descentralizado do Detran em Parintins que funciona dentro do pronto atendimento ao cidadão UPAQ. As vagas são limitadas. A justiça do trabalho do Amazonas e Roraima inicia na próxima segunda-feira a retomada progressiva e gradual das atividades presenciais no âmbito das unidades administrativas e judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da décima primeira região TRT onze. A data marca o começo da primeira etapa do plano de retomada que compreende o período de cinco a vinte e três de julho. Seis e dois Edson vamos interagir um pouco com os nossos ouvintes através do aplicativo humano começando aqui falando não é uma boa notícia essa primeira intervenção. Bom dia Eduardo Silva e Edson Melo e ontem o dia mais difícil dos meus setenta e quatro anos partiu para os braços do criador minha esposa de Leusa da Silva e Silva motivado por um câncer de pulmão por um cinquenta e sete anos de convívio desculpe por essa notícia José Milton desavô de Saracuruna Duque de Caxias do Rio de Janeiro. José Milton todos os dias ele tá ligado no seu programa. E lamentamos lamentamos o evento viu? Nós lamentamos profundamente aceite as nossas condolências. Eh bom dia Eduardo Silva e equipe Luiz Henrique Reis aqui no bairro Santo Antônio Tony TG bom dia de Pusora Ana Paula Araújo bom dia Eduardo Silvio dá um bom dia para minha mãe Sueli. Bom dia dona Sueli. Bom dia Eduardo Silvio Edson Melo mandou um alô para dona Eliane Nelson Cruz no Nova Cidade. Bom dia portanto aí para a dona Eliane Nelson Cruz. Bom dia professor Marlon sempre com a gente lá em Nova Olinda do Norte. Eh bom dia Difusora Deus abençoe toda a equipe. Eh São Raimundo já estou ligado no no melhor jornal do Norte e Nordeste do Brasil. Tenho sessenta e seis anos dia vinte e oito de agosto e faço sessenta e sete. Sou programa opa ah sessenta e sete vai fazer sessenta e seis vai fazer sessenta e sete. Tá certo. Eu li o contrário. Muitos anos de vida parabéns e muitos anos de vida pra você. Eh bom dia Edson Melo e Eduardo tá indo muito rápido aqui. Bom dia Eduardo Silva sou Frank AGP do condomínio Alegro estamos na escuta mais um dia de trabalho. Eh um dia manda um alô pro professor pro Abraão aqui no bairro Val Paraíso. Mandraque está na escuta em São Paulo. Tem também tá na escuta é o Michael Sapo e o japonês. É o Sinete no bairro da Glória. Meni Coelho. Bom dia a todos da Difusora. Parabéns para o pai Gabriel Rico completa setenta e dois anos de vida. Eu Samuel Rico aqui na comunidade Vera Lúcia em Iranduba. Bom dia também pro Adalto Trindade em Manacapuru Edson Melo. Isso. Olha um grande abraço também para o doutor Reinaldo Alberto Neri de Lima promotor de justiça do estado Amazonas em sintonia com a com a Difusora. Isso. Um abraço também a Clodoaldo Diniz Pinto do B Pusto Sete que sintoniza a Difusora sempre. É um frequentador assim da Difusora do 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 das madrugadas do do jornalismo todo da Difusora e um abraço também a Claudemir Barreto Capricorniano que vive no campo da luta. Um abraço também para o doutor Risonildo Almeida e doutor Almeida são médicos na rua São Domingos no Aleixo e e nós levamos ao conhecimento da autoridade policial desse estado que ali na travessa Tabelão Lessa aquela travessa que passa ao lado do mercado do Flisboa e que deságua na na Barão de São Domingos na sequência da Tabelão Lessa mais embaixo um pouco onde há um portão de ferro está se criando ali uma mini Cracolândia. Os amigos eh que trabalham por ali tem receio de passar cedinho por ali com medo de assalto né? porque nessa mini Cracolândia ali ergueram naquela naquela naquele portão de ferro ergueram uma barraca coberta de lona ou de de papelão e ali dizem os amigos que por ali transitam que a a a droga rola solta né? É uma mini Cracolândia e e a e os amigos peticionam a difusora a difusora transmite a autoridade policial no sentido de afastar dali dispersada ali essa mini Cracolândia enquanto é mini Cracolândia isso numa um vulto maior vai ser ser impossível exatamente tá colocada no área comercial e precisamente ao lado do cartão postal da cidade que é o mercado do Flisboa certo? São seis horas e cinco minutos em Manaus. Seis e cinco vamos voltar ao noticiário. As possibilidades para inovação e o empreendedorismo sustentável podem oferecer para a sociedade o foco principal dos alunos da escola estadual Antóvila Moronveira no bairro de São Lázaro e se destacando no programa de inovação e empreendedorismo. Na atividade eles desenvolveram a iniciativa o descarte incorreto do óleo de cozinha no meio ambiente que por meio de assistência técnica e financeira apresenta soluções sustentáveis utilizando resíduos de óleo de cozinha. Sob a coordenação da professora Tereza Santos da disciplina de geografia o grupo formado por catorze estudantes do ensino médio coleteu óleo de cozinha e produziu barras de sabão que foram distribuídas entre os familiares dos alunos. O governador Wilson Lima liberou nesta sexta-feira o pagamento de indenizações, bônus moradia, auxílio moradia e fundo de comércio para cinquenta e sete beneficiários do programa social e ambiental dos Igarapés de Manaus prosamin totalizando dois milhões quatrocentos e trinta e seis mil novecentos e cinquenta e oito reais sessenta e quatro centavos. E neste ano o governo do Amazonas já pagou cerca de dez milhões de reais em soluções de moradia para famílias que vivem na área de intervenção do programa que conta com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID. Os pagamentos são efetuados por meio da superintendência estadual de habitação suave. As famílias beneficiárias exigiam na área do Igarapé do quarenta trecho Avenida Costa e Silva a Silves e na rua Maués em Cachoeirinha e Igarapé do mestre Chico trecho Andréas Avenidas entre as avenidas Leonardo Malcher e Parintins do bairro da Praça Catorze e Zona Sul de Manaus. E atenção. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas Cetã voltará com as aulas presenciais a partir do próximo dia cinco de julho a próxima segunda-feira. O retorno é válido somente para os cursos técnicos e especializações técnicas que se encontram em fase de conclusão na capital e interior do estado. Para os demais cursos continuará sendo utilizada a metodologia de ensino remoto. A decisão foi tomada pelo colegiado do comitê técnico profissional e tecnológico COTEP da instituição presidido pelo diretor presidente do CETAM professor doutor José Augusto de Melo Neto. A medida tinha gerado quinhentos e doze alunos de cursos técnicos a capital e trezentos e oitenta de especializações técnicas também em Manaus. O governador Wilson Lima prorrogou para novembro deste ano o prazo da oferta do crédito emergencial. O anúncio ocorreu nesta sexta-feira na sede da agência de fomento do estado Amazonas Afeã no bairro Flores ou no centro sul de Manaus durante a apresentação do balanço de mais de oitenta milhões aplicados em atividades produtivas em todo o estado por meio dessa linha de crédito criada para minimizar impactos da pandemia covid-dezenove. Esse pacote de ações foi intensificado pelo estado para socorrer as vítimas da cheia dos rios deste ano e também visa reduzir os impactos causados pelas pandemias da covid-dezenove. O governador Wilson Lima também lançou ontem o programa idoso empreendedor. Coordenado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania Sejus, que em parceria com agência de fomento do estado do Amazonas Afeã. O programa alterta microcrédito para que idosos de baixa renda com idade igual ou superior a sessenta anos possam iniciar ou ampliar os próprios negócios. Os recursos vão de cinco mil reais sem avalista a até vinte e um mil reais, mas aí claro com avalista. Manaus seis horas nove minutos. A junta comercial do estado do Amazonas Jusceia registrou no primeiro semestre de dois mil e vinte e um, um crescimento de cinquenta e dois por cento no número de abertura de novas empresas em solo amazonense. Os dados são em comparação ao mesmo período e do dois mil e vinte conforme informações do sistema de registro mercantil da autarquia vinculado ao Ministério da Economia. Cabe ressaltar que os dados não incluem o microempreendedor individual MEI. O de janeiro a junho foram constituídos quatro mil cento e quarenta e sete novos cadastros nacional da pessoa jurídica, um total de mil quatrocentos e vinte e sete novas empresas a a mais do que janeiro a junho de dois mil e vinte que obteve dois mil setecentos e vinte registros de novos empreendimentos. Ainda falando de economia depois dos Estados Unidos e da Argentina, agora foi a vez da Austrália aparecer como o maior comprador das motocicletas produzidas no Amazonas. É o que mostram os dados da balança comercial do Amazonas referente a maio de dois mil e vinte e um, elaborada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDEC. A Oceania aparece pela primeira vez no relatório de liderando as compras do produto, ficando responsável pela participação de trinta vírgula setenta e seis por cento do montante total exportado pelo Amazonas. O país da Oceania apresentou um crescimento de cento e vinte e seis por cento quando quando saltou de um vírgula dezesseis milhão de abril para dois mil e sessenta e dois milhões de dólares em maio deste ano. No mês de abril a Austrália havia sido o quarto destino das exportações de motocicletas, ficando atrás da Argentina, que ficou em primeiro, Estados Unidos em segundo e Colômbia em terceiro lugar. No saldo geral, a balança comercial do Amazonas de maio de dois mil e vinte e um registrou um aumento de quarenta e um por cento das exportações na comparação com maio de dois mil e vinte. Enquanto que em relação a abril de dois mil e vinte e um apresentou menos seis vírgula setenta e nove por cento. O valor total das exportações registrou cifras de setenta e quatro vírgula trinta e quatro milhões de dólares. Para o interior do Amazonas, a balança comercial de maio de dois mil e vinte e um registrou que o município de Presidente Figueiredo foi o maior exportador, ficando responsável por quatro milhões de dólares do total exportado em todo o estado. A China ficou, foi o destino principal do item ferro Ligas. Enquanto que o segundo município que mais exportou no mês de maio foi Itacoatiara, apresentando um relatório, no relatório, o montante de um milhão de dólares na comercialização do item, madeira cerrada, que foi o principal produto a ser vendido para os Estados Unidos. Agora Manaus, seis horas, doze minutos. A operação de testagens para detecção de covid-dezenove no aeroporto internacional Eduardo Gomes e no porto de Manaus, já realizou duas mil oitocentas ou dois mil oitocentas e setenta e seis exames para identificação de casos de covid-dezenove. Destes mil oitocentos e setenta e cinco em passageiros desembarcados de voos que chegaram a capital por via aérea e mil e um testes em passageiros que chegaram por via fluvial. Nesta atualização do balanço houve a detecção de três novos resultados positivos no aeroporto Eduardo Gomes, totalizando cinco casos ou zero vírgula vinte e sete por cento dos testes no local. O mutirão que acontece neste sábado de oito às dezessete horas será o sexto promovido pelo governo do estado em parceria com os municípios. A ação do Rio Preto da Eva vai atender a população residente no município com vinte e cinco anos de idade ou mais. A vacinação ocorrerá ao longo de nove horas ininterruptas em postos montados em três pontos do município. Ginásio Deison Siqueira situado no centro da cidade, ginásio Pedro Ferreira, localizado no residencial Sebastião Ferreira da Costa e no posto Equador, na entrada do Rio Preto da Eva, sendo este último exclusivo para sistema drive-thru. Wilson Lima frisou que para se vacinar é necessário que o interessado resida no município tenha vinte e cinco anos já completados ou ou mais e apresente obrigatoriamente um documento oficial com foto com o número do RG, CPF e comprovante de residência original ou cópia. O governador afirmou que o mutirão vacina Amazonas a ser realizado hoje no município do Rio Preto da Eva deve alcançar três mil pessoas com a primeira dose da vacina contra a covid-dezenove. Nossas equipes estarão lá juntamente com a prefeitura de Rio Preto da Eva pra que a gente possa fazer esse grande mutirão de vacinação e avançar, avançar cada vez mais porque essa é a arma mais poderosa que a gente tem contra a covid-dezenove. E a gente tá fazendo essa força tarefa pra ajudar aqueles municípios que eventualmente tenham dificuldades pra avançar, que de repente não tenha um quadro suficiente de pessoas pra fazer essa vacinação. Manaus, seis horas, quatorze minutos. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVSAM, por meio do boletim diário de covid-dezenove, edição número quatrocentos e cinquenta e quatro, traz o diagnóstico de quinhentos e setenta e cinco novos casos de covid-dezenove, totalizando quatrocentos e três mil trezentos e vinte e nove casos da doença no estado. Segundo o boletim, foram confirmados dez óbitos por covid-dezenove, sendo oito ocorridos no dia primeira de júri, dois óbitos foram encerrados por critérios clínicos e de imagem clínico epidemiológico ou laboratorial, elevando para treze mil trezentos e trinta o total de morte. O boletim acrescenta ainda que quarenta e três mil oitocentas e oitenta e duas pessoas com diagnóstico de covid-dezenove estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a dez vírgula oitenta e oito por cento dos casos confirmados ativos. Manaus fez trinta e dois sepultamentos nesta sexta-feira, uma pessoa foi declarada como vítima da covid. Do total vinte e sete foram dos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana sem opção pelo serviço de cremação. Não houve registro de óbito oriundo de outra cidade. Já nos cemitérios particulares cinco enterros foram realizados. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas FVS AM divulga o consolidado diário de vacinação contra covid-dezenove no Amazonas. Dados do Programa Nacional de Imunização da FVSM apontam que dois milhões trinta mil e oitenta e uma doses foram aplicadas em todo o estado até esta sexta-feira, sendo um milhão quatrocentos e oitenta mil e sessenta e sete de primeira dose e quinhentos e cinquenta mil e quatorze de segunda dose. E neste sábado sete pontos de vacinação contra covid-dezenove vão estar funcionando. O centro de convenções Vasco Vasques na Avenida Constantino Nery, bairro de Flores, voltará a funcionar como posto exclusivo para pedestres. Com isso, o Sambódromo passa a atender apenas na modalidade drive-thru. Todos os locais funcionarão das nove às dezesseis horas para vacinar o público de vinte e seis anos e mais com a primeira dose e também para quem precisa tomar a segunda dose. Ah, além do público geral a partir dos vinte e seis anos, a Secretaria Municipal de Saúde Sensa segue vacinando as gestantes e puérparas e os trabalhadores das forças armadas e de segurança e salvamento cujos nomes estejam na lista de oficiais encaminhados a Sensa. Nesta sexta-feira a Sensa teve seis pontos vacinando destes quatro em horário diferenciado até as vinte e uma hora. Para quem ainda vai tomar a primeira dose, a orientação da Sensa é que preenche o cadastro do Imuniza Manaus, o que permitirá mais rapidez no atendimento no ponto de vacinação. O acesso pode ser feito por meio do link WWW ponto Imuniza ponto Manaus ponto AM ponto GOV ponto BR. E atenção amigos, pontos de vacinação das nove às dezesseis horas. Shopping Felipe Down na Avenida Camapuã, Jorge Teixeira, apenas para pedestres. Eh, Parque Municipal do Idoso, PMI na rua Rio Mar, nosso bairro Nossa Senhora das Graças, ou no centro sul, apenas para pedestres. Estúdio cinco, centro de convenções, situado na Avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, bairro Distrito Industrial um, apenas para pedestres. Clube do Trabalhador do SESI AM, na Avenida Corno Ferreira, São José um, apenas para pedestre e drive-thru. Centro de convenções, o Sambódromo, na Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, também apenas drive-thru. Centro de convenções Vasques, Avenida Constantino Neres, cinco mil e um, Flores, apenas para pedestres. Centro de convivência da família padre Pedro Vinhola, na rua Gandu, número cento e dezenove, bairro da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, apenas para pedestres. Seis e dezenove, voltando a interagir com os nossos ouvintes, mandando um bom dia para os veteranos de setenta e sete, começando pelo Cirino, que tá lá em Campo Largo, lá no Paraná, o Fonseca, na Tríplice Fonteira, o Nascimento, lá em Minas Gerais, o Estado Maior, o Xavier, o Carioca, os comandantes, o Xavier, o Carioca e o Custódio, que agora está eh passando as férias numa comunidade rural no Iranduba, ele vai ser o próximo presidente da comunidade. Eh também o Sinésio, o Capelão, o Antenor, o Capelão número dois, o Mourão, o Orbelo, o Pinheiro, o Betinho Leite, o Mourão, já falamos, o Hermes e o Ratinho, o rapaziada todinha que integra a a tropa de ex-combatentes do CMA décima segunda companhia de guarda do comando militar da Amazônia, tropa de setenta e sete. O nosso bom dia, selva de prontidão, o tempo todo essa rapaziada. E o nosso bom dia também pra associação Mamori um no Cario Castanho, um abraço pra vocês. Bom dia, quero parabenizar meu paizinho na comunidade São Francisco, no Arapapá. Bom dia também para os familiares e amigos do Jean Santos na vila do Paratarezinho e comunidades adjacentes em Manacapuru. Aliás, eu acho que o Jean deveria se candidatar lá no Paratarezinho. Seria bem votado, hein? Com toda certeza. Eh bom dia para Ayrton Costa, o itenta e três anos, tá lá em Fortaleza todos os dias eh ouvindo o Jornal da Manhã. Bom dia também para Emanuele eh quem fala é a Gerlani Lira do Parque dez, o Edinho Bachinho, Edinho Bachinho. Um bom dia para o João Pereira, o Capim Santos, Fábio Mendes e Raimundo conhecido como Bode também lá no Paratari. Pessoal de lá do Manacapuru, total audiência do Jornal da Manhã. Um grande abraço para o Bira Jara, Roças do Nascimento, o Bira, lá na Avenida das Torres que houve Jornal da Manhã, um abraço também pro Nelson Maranhão e dona Maria do Rosário Barroso Maranhão, dona Passarinha aqui no bairro da Glória. O Alain lá em Brasília, também curtindo o Jornal. Bom dia também pro Castro e bom dia pra Novo Airão. Falar em Novo Airão, vamos falar de Iranduba ao iniciar aqui o noticiário policial com uma denúncia grave. Moradores do centro do Cacau Pereira estão denunciando através do Jornal da Manhã que na noite de ontem houve uma festa clandestina no meio da rua em frente a um bar com som alto, perturbação do sossego público, gente bêbada, brigando e muita aglomeração. Vale lembrar que a pandemia da covid dezenove ainda não acabou e as festas em clubes ou ao ar livre ainda não estão permitidas. Essa fiscalização tem que ter de noite e de dia, não é só de dia não. O pessoal aproveita pra fazer de noite que não tem fiscalização e faz uma bagunça dessa. E de noite aí é que vem a clandestinidade. Exatamente. Então vamos lá pessoal, vamos atuar as secretarias aí eh a distritas pertinentes eh inerentes a essa situação eh que tenham responsabilidade por essa situação vamos agir, vamos trabalhar pra evitar esse tipo de coisa, o sossego, a perturbação do sossego público, ao desrespeito ao decreto que fala sobre as medidas restritivas relativas a questão da covid dezenove, como distanciamento, essa coisa toda, né? Porque aí não vai ter vacina aqui de jeito, se não se tomar providência no sentido de coibir esse tipo de atitude irresponsável dessas pessoas. Isso é um abuso. Exatamente. Bom, vamos ao nosso policial, vamos ao nosso boletim policial, começando com esta matéria. Três irmãos que praticaram vários roubos violentos em Coari nesta semana estão sendo procurados pela polícia. Eles já possuem passagem por assaltos também em Manaus. Os homens foram identificados como Gabriel dos Santos Pens, vinte e quatro anos, Taylon Pens da Silva de vinte e dois e Tiago Pens da Silva de vinte e um anos. Um homem de vinte e cinco anos foi espancado por populares após ser flagrado roubando celulares na avenida Brigadeiro Hilário Gurgião, na região conhecida como Rua do Ruxico na Zona Leste. O suspeito confessou os crimes e contou que foi arrastado até um beco onde um grupo de homens o agrediu. A polícia foi chamada e acionou o SAMU. O jovem foi levado às pressas para o Hospital Platão Araújo com ferimentos por todo corpo, inclusive no roxo. Uma mulher identificada como Rosiane Ferreira Barros de quarenta e três anos foi encontrada pelo próprio irmão na tarde desta sexta-feira em uma área de mata no bairro por Aquequara, zona leste de Manaus. A vítima era servidora da Secretaria Municipal de Educação Semédia, estava com as mãos amarradas e com a parte debaixo da roupa despida. De acordo com a polícia, a mulher estava desaparecida desde amanhã desta sexta-feira quando saiu para caminhar por volta das cinco horas. Como não retornou, familiares foram à procura do seu paradeiro. Há suspeita ainda que a mulher tenha sido vítima de estupro, mas somente laudo da perícia pode confirmar essa versão. Policiais militares isolaram o local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Autoria e motivação do crime são investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestras. Loteria. Nenhuma aposta acertou esses dezenas do concurso dois mil trezentos e oitenta e seis da Mega Sena na última quinta-feira. O sorteio foi realizado na noite da última quinta-feira, primeiro primeiro de julho no espaço Loteria da Caixa, localizado no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. É, de acordo com a estimativa da Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo sorteio a ser realizado hoje, sábado, é de vinte e sete milhões de reais. E vamos às loterias que foram sorteadas na noite desta sexta-feira, ontem à noite, portanto, começando pela quina, concurso de número cinco mil quinhentos e noventa e cinco, que sorteou estas dezenas. Vinte e oito. Quarenta e três. Sessenta e um. Sessenta e três. Sessenta e sete. Repetindo vinte e oito. Quarenta e três. Meia um. Sessenta e três. E meia sete. Cinco acertos, não ganhadores, acumulou, o acumulado em cinco milhões e trezentos mil reais para o sorteio de hoje. Quatro acertos, cinquenta apostas ganhadoras, prêmio onze mil setecentos e trinta e cinco reais, oitenta e cinco centavos. Três, três acertos por um quatro mil novecentas e setenta e quatro apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, cento e setenta e sete reais e quarenta centavos. Dois acertos, cento e vinte e um mil setecentos e setenta e cinco apostas ganhadoras, prêmio três reais, noventa e oito centavos. O assunto agora é lotomania, concurso de número dois mil cento e noventa e dois que sorteou estas dezenas. Zero três. Zero cinco. Zero oito. Onze. Vinte e oito. Trinta. Trinta e sete. Trinta e oito. Quarenta. Quarenta e dois. Quarenta e seis. Cinquenta e um. Sessenta e um. Meia três. Sessenta e cinco. Setenta e três. setenta e cinco. Oitenta e seis. Noventa. Noventa e dois. Noventa e quatro. Vamos repetir. Zero três. Zero cinco. Zero oito. Onze. Vinte e oito. Trinta. Trinta e sete. Trinta e oito. Quarenta. Quarenta e dois. Quarenta e seis. Cinquenta e um. Meia um. Sessenta e três. Meia cinco. Setenta e cinco. Oitenta e seis. Noventa. Noventa e dois. Noventa e quatro. Vinte acertos. Não houve acertador também. acumulado em um milhão e seiscentos mil reais para o próximo sorteio. Dezenove acertos. Seis apostas ganhadoras. Prêmio trinta e nove mil quatrocentos e dezenove reais quarenta e um centavos. Zero acertos. O azarão não apareceu. Não houve acertador. Portanto está acumulada lota lotomania neste concurso dois mil cento e noventa e dois. Está acumulada em um milhão e seiscentos mil reais para o próximo sorteio. E vamos encerrar este este bloco de loterias com a Lota Fácil. Concurso de número dois mil duzentos e setenta e um. As dezenas sorteadas foram estas. Zero dois. Zero três. Zero cinco. Zero seis. Zero sete. Zero oito. Dez. Onze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte um. Vinte e três. Vinte e quatro. Repetindo zero dois. Zero três. Zero cinco. Zero seis. Zero sete. Zero oito. Dez. Onze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte e um. Vinte e três. E vinte e quatro. Quinze acertos. Três apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas quinhentos e sessenta e um mil duzentos e um reais e noventa e nove centavos. Uma por canal eletrônico e duas lá em São Paulo capital. Eh quatorze acertos cento e noventa e sete apostas ganhadoras. Prêmio um mil cento e setecentos e noventa e um reais noventa e cinco centavos. Treze acertos oito mil cento e oitenta e apostas ganhadoras e aqui o prêmio fixo vinte e cinco reais. Doze acertos cento e três mil novecentos e quarenta e oito apostas ganhadoras. Prêmio dez reais. Onze acertos e seiscentos e sete mil oitocentos e cinquenta e nove apostas ganhadoras. O prêmio cinco reais. Manaus seis horas trinta e um minutos. Esportes. Neste sábado às sete horas e trinta minutos pelo horário de Brasília portanto agora neste momento horário de Manaus seis e trinta está começando a seleção brasileira masculina de basquete tem jogo decisivo no pré-olímpico em split lá na Croácia. O país encara o México na semifinal do torneio que segura apenas ao campeão vaga nos jogos de Tóquio no Japão. Se vencer a equipe brasileira decidirá a final às catorze e trinta de amanhã domingo contra a Croácia ou Alemanha que fazem a outra semifinal deste sábado às treze horas. O Paris Saint-Germain enviou uma proposta para Leonel Messi segundo o jornal AS. O clube francês segue em contatos com Jorge Messi pai e empresário do jogador mas não tem pressa em negociar a chegada do atacante argentino. Messi no entanto estaria disposto a aceitar uma renovação contratual por duas temporadas com o Barcelona. Rodrigo Muniz está cada vez mais próximo de deixar o Flamengo. Com proposta de clubes do exterior os representantes do atacante aceitaram a proposta salarial do ar nas nas dos Emirados Árabes Unidos. Agora o clube árabe conversa com a diretoria roubro negra para chegar a um acordo pela transparência do atleta. Representantes do atacante chegaram a um acordo com o clube dos Emirados Árabes. O roubro negro espera receber cerca de vinte e cinco milhões de reais por quarenta a cinquenta por cento dos direitos econômicos. O Flamengo já vendeu o Gerson e agora está vendendo também o Rodrigo Muniz. Está sem o Diego que machucou e está também sem o o Gabigol. Ontem foi um jogo terrível no segundo tempo foi ontem foi anteontem eh contra o Cuiabá que é estreante na série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo aliás como qualquer uma outra agrimeção sem meio campo totalmente perdido em campo quase que permite o empate quem sabe a virada do do Cuiabá. Vamos esperar que o Flamengo reponha essas peças que são peças importantíssimas para a equipe. E agora Eduardo vamos fornecer o placar dos jogos da sexta-feira. Na Eurocopa Suíça e Espanha ficaram no um no tempo normal nos pênaltis três a um para a Espanha que se classificou. Bélgica um Itália dois Itália está classificada. Na Copa América Peru e Paraguai ficaram no três a três no tempo normal jogo de muitos gols e na cobrança de pênaltis deu Perú um quatro a três o Perú está classificado. Brasil um Chile um Brasil está classificado. O na realidade Edson perdão foi Brasil um Chile zero. Ah sim. O foi colocado o placar veio errado aqui. É Brasil um Chile zero porque não houve a necessidade de cobrança de pênaltis da penalidade máxima da marca do pênalti não? E o Brasil venceu no tempo normal mesmo com o homem a menos o o Gabriel Jesus foi expulso e o Brasil jogou um em tempo inteiro só com dez jogadores e mesmo assim conseguiu manter segurar o placar e garantiu a classificação pra próxima fase. E quem esteve melhor Brasil ou Chile? Eh na realidade o Brasil porque jogando com um homem a menos ele conseguiu segurar o placar e foi um jogo de bola muito bom muito bom de se ver eh pela garra dos jogadores e pela inteligência também do do técnico que quando houve a a expulsão do Gabriel Jesus ele imediatamente fez uma substituição colocou o paquetá que era do Flamengo e agora está jogando na Europa e foi exatamente o paquetá que fez o gol da da vitória. Então foi um jogo eh muito corrido o Chile tentando a qualquer custo o empate pra levar para os pênaltis e o Brasil conseguiu é segurar agora foi também um jogo de muitas faltas. No campeonato brasileiro série B Náutico aplicou um chocolate no operário do Paraná cinco a zero. O Curitiba ganhou de dois a um o clube do Remo. Os jogos deste sábado o campeonato brasileiro série C onze horas hora Brasília ou seja dez horas hora Manaus jogam Oeste e Ipiranga do Rio Grande do Sul. Às quinze horas Ferroviário e Volta Redonda. Aqui em Manaus às dezesseis e trinta tem Manaus e Jaco e Pense da Bahia dezesseis e trinta deve ser quinze e trinta hora Manaus. Às dezessete horas Tom Bence de Minas Gerais e Botafogo da Paraíba. Às dezessete horas tem Novo Rosantino e Botafogo não diz de onde é esse Botafogo. E às dezenove horas Santa Cruz e Paysandu. Quem diria o Paysandu na série C. Campeonato brasileiro série D jogos das quinze horas tem bocado. Castanhal e Ipiranga do Amapá. Guarani de Sobral e quatro de julho. Campinense treze da Paraíba. América de Natal e Atlético do Ceará. Brasília e Gama. Boa Vista do Rio de Janeiro e Cianorte. Juventude do Maranhão e Paragominas. Os jogos das dezesseis horas da série D são estes. Tocantinópolis e Palmas de Tocantins. Calcaia e ABC. Asa e Sergipe. Atlético da Bahia e Bahia de Feira de Santana. Aparecidense e Porto Velho. Cascavel e Esportivo. Ainda pela série D jogam às dezessete horas. São Raimundo de Roraima e Cas. Boa Esporte Clube Uberlândia. Eroviária e Águia Negra e Mato Grosso do Sul. Inter de Limeira e Santo André. Vaste Clube e Galvez do Acre jogam às dezoito horas no horário de Brasília. Campeonato Brasileiro Sede B às dezesseis e trinta tem Vasco e Confiança. Às dezoito e trinta CSA e CRB. Dezenove horas Brasil de Pelotas e Cruzeiro. Vinte e uma horas Havaí e Botafogo. Vinte e uma e trinta Vitória e Goiás. No mesmo horário Vila Nova e Ponte Preta. E no Brasileirão Série A três jogos. Dois às dezenove horas. O primeiro é América Mineiro e Santos. E o segundo também às dezenove horas Sampaio do Maranhão e Londrina. Às vinte e uma jogam Corinthians e Internacional. Duas partidas pela Copa América. Às dezenove horas jogam Uruguai e Colômbia. Às vinte e duas horas Argentina e Equador. Pela Eurocopa hoje às treze horas tem República Checa e Dinamarca. Às quinze horas Ucrânia e Inglaterra. Jogão de bola hoje tem Argentina e Equador e tem Ucrânia e Inglaterra. Se bem que República Checa e Dinamarca também vai ser um bom jogo. Uruguai e Colômbia idem. Copa América hoje recheada de jogos, de bons jogos pra você assistir. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira. A moeda norte-americana avançou zero vírgula dezoito por cento cotada cinco reais zero cinco trinta e sete. A Bolsa de Valores Brasileira a B três fechou em forte alta de um vírgula cinquenta e seis por cento ao cento e vinte e sete mil seiscentos e vinte e um pontos nesta sexta-feira. Na semana o Ibovespa registrou zero vírgula vinte e nove por cento. Um avanço. A aceleração do índice de preços ao consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas PIP de zero vírgula quarenta e um por cento em maio para zero vírgula oitenta e um por cento. Em junho foi puxada por operações disseminadas e indica inflação mais alta no ano. A alta de um vírgula quatro por cento da produção industrial em maio ante abril fez o setor recuperar apenas parte da perda de quatro vírgula sete por cento acumulada nos três meses anteriores de recuos consecutivos segundo os dados da pesquisa industrial mensal divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em junho foram licenciados cento e oitenta e dois mil e quatrocentos carros comerciais leves, caminhões e ônibus. Isso representou um avanço de trinta e sete vírgula quarenta por cento na comparação com o mesmo mês do ano passado, um período ainda prejudicado pelo início da pandemia. O Ministério da Infraestrutura fechou o primeiro semestre de dois mil e vinte e um com dezoito vírgula oitenta e nove bilhões de reais de investimentos contratados e vinte e nove ativos concedidos conforme balanço divulgado pela pasta nesta sexta-feira. O Ministério quer alcançar a marca de cem bilhões de reais de investimentos contratados até o fim deste ano somando os dados desde dois mil e dezenove, primeiro ano do governo Bolsonaro. Até agora o número chega a setenta e um vírgula sete bilhões com setenta ativos concedidos. Manaus seis horas quarenta e um minutos. Um novo limite de seis vírgula três bilhões de reais foi disponibilizado ontem pela Caixa Econômica Federal para uma nova rodada de contratações de empréstimo pelo Programa Nacional de Apoio às microempresas e empresas de pequeno porte o Pronamp. O valor de crédito pode chegar a cento e cinquenta milhões de reais por cento e cinquenta mil por empresa somadas às operações contratadas anteriormente. A Procuradoria Geral da República pediu nesta sexta-feira abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal, o STF, contra o presidente Jair Bolsonaro, o crime de prevaricação na negociação de compra de vacinas da Covaxin. A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal autorizou nesta sexta-feira a abertura de um inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro por suposto crime de prevaricação no caso Covaxin. O prazo inicial das investigações é de noventa dias. A decisão de Rosa Weber atendeu a um pedido da Procuradoria Geral da República apresentado também nesta sexta-feira na decisão Rosa Weber. Rosa Weber autorizou tomar depoimento dos envolvidos entre os quais o presidente Jair Bolsonaro e os irmãos Miranda requisitar informações a órgãos públicos entre os quais a controladoria geral da União. De acordo com o código penal prevaricar consiste em retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O delito é listado entre os crimes praticados por funcionário e o público contra a administração pública. Seis horas e quarenta e três minutos em Manaus. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que não tem a obrigação de apresentar provas de fraudes em eleições dias após o Tribunal Superior Eleitoral ter aberto um procedimento dando prazo de quinze dias para a apresentação de evidências de irregularidades em urnas eletrônicas nas edições de dois mil e dezoito e dois mil e vinte. O presidente Jair Bolsonaro voltou a colocar em cheque a segurança das urnas eletrônicas e afirmou a apoiadores na saída do Palácio Alborada que está em contato com os hackers para fazer uma demonstração pública de redes sociais sobre a segurança do sistema. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal determinou a remessa para o Tribunal Regional Federal da primeira região TRF um do inquérito que investiga o ex-ministro do meio ambiente Ricardo Salles por supostamente obstruir investigações da maior apreensão de madeira ilegal realizada pela Polícia Federal do país. Em despacho Carmen Lúcia disse que caberá o desembargador federal do TRF um Néditon Guedes decidir se o caso ficará na Justiça Federal do Pará ou a do Amazonas em meio a um impasse sobre em qual comarca seguirá a apuração. O líder do governo na Câmara Ricardo Barros do PP do Paraná recorreu ao STF nesta sexta-feira com um mandado de segurança para que seu depoimento na CPI da Covid seja mantido no dia oito de julho próxima quinta-feira. A data foi alterada ontem pelos senadores que precisaram convocar ex-servidores da saúde citados no caso da vacina Comaxin e também na denúncia de oferta de propina a um representante da empresa. A ministra do Supremo Tribunal Federal Carmen Lúcia solicitou nesta sexta-feira a manifestação da Procuradoria Geral da República, PRG, sobre o pedido de impeachment contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, protocolado pelos deputados federais Kim Catarguiri, do DEM do São Paulo e Elias Vaz do PSB de Goiás. A Procuradoria Geral da República recorreu nesta sexta-feira na decisão que declarou suspeita a atuação do então juiz Sérgio Moro em mais dois processos relacionados ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O recurso foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal. A decisão foi tomada em vinte e quatro de junho pelo ministro Gilmar Mendes e vale para um processo relacionado ao sítio de Atibaia em São Paulo e para um caso ligado ao Instituto Lula e a um apartamento em São Bernardo do Campo. Na prática, com uma decisão, os dois processos voltam a esse saca zero e as provas não podem ser aproveitadas. Como Gilmar Mendes decidiu individualmente, coube recurso do Ministério Público Federal. Após o recurso ter sido apresentado pela PGR, o advogado de Lula, Cristiano Zanin, divulgou a seguinte nota, a extensão da suspensão do ex-juiz Sérgio Moro aos demais processos em que ele atuou contra o ex-presidente Lula, tal como decidiu o ministro Gilmar Mendes, é um desdobramento lógico e cumprindo um amparo legal, por isso entendemos que a decisão será mantida. A tropa dos Estados Unidos se retiraram de sua principal base militar no Afeganistão nesta sexta-feira, deixando para trás um pedaço do World Trade Center, que encerraram vinte anos atrás em um país que pode mergulhar em uma guerra civil sem a presença norte-americana, como alertou o principal comandante dos Estados Unidos. Embora algumas tropas adicionais ainda tenham que se retirar de outra base da capital, Cabu, na prática, a partida de Bagram encerra a guerra mais longa da história norte-americana. Nesta sexta-feira, um policial civil morreu dentro de um hotel em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Acompanhado de onze mulheres a suspeita de que o homem tenha sofrido um piripaque, ou melhor, um mal súbito. Segundo a sala de imprensa da Polícia Militar, o serviço de atendimento móvel de urgência chegou a ser acionado, mas ao chegar ao local constatou a morte do oficial. O caso foi registrado no terceiro distrito policial de São Bernardo do Campo como morte natural. Aliás, com onze mulheres no motel e com a idade dele, com a idade dele, só pode ter sido é natural que ele estivesse morrido. O Brasil registrou ontem mil oitocentos e setenta e nove mortes pela covid-dezenove em vinte e quatro horas segundo dados do consórcio de veículos de imprensa. A média semanal de óbitos que elimina distorções entre os dias úteis e fim de semana continua em queda. Nesta sexta-feira ficou em mil quinhentos e quarenta e dois. E o número de novas infecções notificadas foi de sessenta e quatro mil cento e oitenta e seis. Um levantamento baseado no cruzamento de dados oficiais do governo federal aponta que ao menos vinte e seis mil pessoas podem ter recebido doses vencidas da vacina AstraZeneca e contra a covid-dezenove. O trabalho dos pesquisadores Sabine Rigetti da Unicamp e Ecevon Gamba da Unifesp foi publicado nesta sexta-feira pelo jornal Folha de São Paulo. As doses foram distribuídas em pelo menos mil quinhentos e trinta e dois municípios brasileiros de acordo com dados atualizados até o dia dezenove de junho. A cidade mais impactada pelos imunizantes vencidos em Maringá no Paraná onde três mil quinhentas e trinta e seis pessoas receberam vacinas da AstraZeneca fora do prazo de validade. Os casos foram de primeira dose. As primeiras as prefeituras de Maringá no Paraná, de Belém do Pará e de São Paulo, de Belo Horizonte, de Manaus, do Recife, de São Luís do Maranhão, de Porto Velho, de Juiz de Fora em Minas Gerais, da Baixada Santista, de Salvador na Bahia e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e Mato Grosso do Sul e do Ceará, do Amapá e Piauí divulgaram notas rebatendo o levantamento. E sobre este assunto a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas também esclarece que todos os lotes de vacina que foram encaminhados pelo Ministério da Saúde via Programa Nacional de Imunização foram distribuídos em tempo oportuno aos municípios que são os responsáveis pelo armazenamento, aplicação e informação oficiais do Ministério da Saúde. A FVS AM realiza o monitoramento junto às Secretarias Municipais de Saúde em relação ao controle de estoque de vacina de acordo com lote e data de vencimento e não há registro por estas secretarias de aplicação de doses com data de validade vencida. No entanto a coordenação estadual do PNI está monitorando junto aos municípios para verificar se pode ter ocorrido falha de registro no sistema de informação e quais as medidas que serão estabelecidas a partir do resultado desta análise. A Prefeitura de Maringá do Paraná apontada pela reportagem como o município que mais teria aplicado doses vencidas também afirmou em nota que nenhuma dose fora da validade foi usada. Segundo o secretário de saúde Marcelo Puzzi a divergências no preenchimento de dados no sistema eletrônico do SOIS. Já o Ministério da Saúde informou ontem em Brasília que nenhuma dose vencida de vacina contra a covid-dezenove é repassada aos estados e ao Distrito Federal e acrescentou que o prazo de validade dos imunizantes é rigorosamente acompanhado desde o recebimento até a distribuição. Ainda segundo o Ministério os dados são orientados, os estados são orientados a distribuírem imediatamente os imunizantes recebidos, sendo obrigação dos gestores locais do Sistema Único de Saúde SUS fazer o armazenamento correto e a aplicação das doses dentro do prazo de validade. Agora Manaus seis horas cinquenta e um minuto. E termina aqui esta edição do Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de Jota Rai, técnica de Jean Santos e Hernandes Sampaio, a apresentação de Edson Melo. E Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às seis horas e trinta minutos. O amor do Amazonas está no ar, difusora FM.